Sua medicação pode ser culpada. Muitos medicamentos apresentam como efeito colateral a queda de cabelo, principalmente os anticoagulantes e aqueles voltados para tratar pressão alta, depressão e doenças reumáticas. Caso você esteja usando algum remédio e percebendo que os seus fios estão mais fracos e quebradiços, não deixe de consultar um profissional da saúde que faz o seu acompanhamento.